As pessoas olham a você hoje, 20 anos depois, e ainda não têm ideia de o que você está falando. Diga-me em uma frase quem você é. Ninguém. Todo ser humano pode ser louco, acredita no que faz, Acontece e não é pouco, o burro é quem subestima, E se acha mais doido por viver num bairro, supostamente mais perigoso. Existem bairros onde mora a razão e a sensação de harmonia, paz, amor, respeito e ilusão. Não há banhadas em lojas, nem roubos por secão, existem homens de negócios que transformam pó em pão. Cidadão comum aos olhos da sociedade, homem de família de apoiado, caridade. Loucura mora na cabeça de mente pura, até o maior respeitador virá a pior criatura. O jogo do gato e rato depende da situação de cuidado, que o rato pode se transformar em cão. Há quem viva com a fé perdida e o corpo a deriva, se o diabo lhe convida, é companhia para a descida. Nunca digas para sempre, para sempre é muito tempo. Loucos homens todos nos são só por dentro o facto. Não pesares o fardo que um homem carrega, não dá o direito por julgares na história de um outro colega. É o presente, é o momento e o passado, o balanceamento. É concêntrico no julgamento, não sentirá qualquer lamento. A cara e o sorriso escondem algo mais forte. Não há sorte, nada a perder, nem há morte. O mundo pesa e tem os ombros como suporte. Transformar o negativo em positivo, antes que se perca o norte. E quem é que lhe confirma que amanhã será melhor? Se pode enlouquecer e tornar-se em alguém pior. Com vingança e sem rancor. Já que a voz se tocou sem amor, nunca lhe mostrou qualquer esplendor. Não pediu para nascer, nem nasceu para pedir. Aquele pode parecer e nem ser o exemplo a seguir. Loucos somos todos. Loucos somos todos. Uns têm motivos. Outros têm motivos. Loucos somos todos. Loucos somos todos. E uns têm motivos. Outros têm motivos. Loucos somos todos. Uns têm motivos. Loucos somos todos. Todos têm motivos. E hoje tem um box E agora não porque você não entende me eu não entende você, mas eu não entendi mas eu não entendi minha vida pra ter que ver a culpa por você porque minha cigarrinha não era ou porque algo não funcionava o que você quer me chamar de murderer? eu não preciso de me matar ninguém eu não preciso de me matar ninguém eu tenho aqui eu não preciso de viver nesse físico eu não preciso de viver no físico e eu vou fazer o meu rosto e eu falo 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 e eu existo em lugares que você nunca nunca pensava